Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo do Cabo de Cima e hoje eu vim aqui ensinar a vocês como fazer um vasinho para suculentas com materiais recicláveis, bem diferente, bem bacana e o melhor, super fácil de fazer. Bora lá? E vamos aos materiais. Um pote de margarina de 250 gramas, pode ser de 500 gramas? Pode, só que o de 250 gramas é o ideal por ele ser mais baixinho. Se você tiver de 500 gramas também dá para fazer, basta cortar e deixar um pouco mais baixo, ok? Duas tampinhas de refrigerante, dois palitos de madeira, neste caso aqui, este aqui é de algodão doce, mas poderia ser espelho de churrasco ou também pode ser palitos de sushi. Tesoura, cola quente, e tinta para pintar. Eu vou usar a tinta spray, mas se vocês tiveram em outros tipos de tinta, como por exemplo, PVA, também serve. Pessoal, eu peguei dois pedacinhos de palito de 6 centímetros e fiz uma marquinha aqui bem no centro. Aí eu peguei o pote e já fiz para adiantar dois furos furos aqui no canto. E aí eu vou pegar esses palitos e vou encaixar nesses furos. Essa marcação do meio eu vou deixar bem aqui. Então eu vou dividir três centímetros para baixo e três centímetros para dentro do pote. A mesma coisa eu faço com esse palito. Então ficou assim. Agora o que eu vou fazer? Vou passar cola, cola quente, para fixar esses palitos. Procurem deixar o mais retinho possível. Vou pegar minhas tampinhas e pintá-las de preto, porque eu quero que fique da cor dos pneus. Vou fazer um furo bem no meio das tampinhas para poder atravessar o palito. E agora a gente vai pegar os dois palitos de 20 centímetros para colocar no carrinho, na parte de baixo do carrinho. Nessa posição aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai colar bem próximo a esse palito de apoio, aqui ó, dos dois lados. E aqui na frente a gente vai dar uma leve fechada, o suficiente para caber o espaço da rodinha. Antes de colar a roda no carrinho, o que eu vou fazer? Eu vou pintar o pote primeiro. E aí pessoal, gostaram do resultado? Espero que sim. Se gostaram, segue a gente nas redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.